Fala rapaziada, eu sou o Mercadão da Bola e Gamers, trazendo pra vocês mais um vídeo do canal E antes de começar o vídeo rapaziada, só queria pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like Ativasse as notificações para sempre que você está passando o vídeo que você está recebendo E rapa, compartilha o canal para os seus amigos para estar pegando 20 inscritos aí mano Hoje eu vou estar dando notícia do peixe aqui Me desculpe que eu estava sumindo, eu estava com uns problemas técnicos Agora eu estou conseguindo editar os vídeos tudo perfeitinho Beleza, agora vai ter vídeo todo dia E vamos para a primeira notícia do peixe aqui do Santos FC Né rapaziada, a primeira notícia é que o Diego Pituca pode deixar o Santos ainda este mês rapaz Rumo ao Japão mano O meio do peixe está sendo negociado com o Kazima E dependendo do resultado da Libertadores pode ser liberado nos próximos dias galera O meio Diego Pituca do Santos pode estar próximo de deixar o clube O caso Rima do Japão fez uma proposta de 1,6 milhão de dólares Cerca de 8 milhões na contação atual ao Alvin Negro Que será avaliado na próxima quinta-feira, dia 17 Em reunião do Conselho Deliberativo A informação foi inicialmente dada pela jornalista Marília Ruiz Confirmada pela reportagem do Esporte Vamos para a próxima notícia E rapaziada A próxima notícia Cara, é muito, 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 muito boa Muito boa rapaziada Galera, a próxima notícia é que o Titi disse que o Marinho e o Lucas Veríssimo Pode ser novidar na Seleção Brasileira Mano, que notícia boa né cara Galera, essa dupla é destaque do Santos na Libertadores no Brasileiro E Libertadores Amétrica, como eu já falei Pode receber suas primeiras convocações Grande destaque do Santos no ano Marinho e o Lucas Veríssimo Podem pintar como novidades de Titi na próxima convocação da Seleção Brasileira Nesta terça-feira, dia 15 Em entrevista à emissora Esporte TV O técnico Titi confirmou que tem dupla do peixe No radar para o jogo das eliminatórias da Copa de Boa 2022 no Catar Existem outros nomes que podem aparecer na lista Bora para a próxima notícia Galera, a próxima notícia é meio triste né Porque o Orlando Rolo, nosso presidente muito bom Testou positivo para a Covid-19 Próxima notícia O presidente do Atlético Nacional adota cautela sobre acordo com o Santos Nada formal O presidente do Atlético Nacional João David Pérez ainda está cautuloso sobre um acordo com o Santos Pela dívida da contratação de Felipe Aguilar O exagero atualmente do Atlético Paranense O débito é de cerca de 4 milhões Por parcelas atrasadas na negociação em janeiro de 2019 Esse calote gerou uma punição na FIFA E impede o peixe de registrar novos jogadores Vamos para a quarta e última notícia É provável escalação Provável escalação para essa noite Na Vila Belmiro, Copa Libertadores Se Deus quiser o Santos vai para a semifinal Vamos contar, bora ter sorte e fé Que o Santos, se Deus quiser, vai chegar lá na semifinal E vamos para a provável escalação Do Santos que o Cuca deve escalar Essa noite A provável escalação se no gol é o John Victor Está jogando muito Lateral para o Madson E a lateral esquerda Felipe e Jonathan A zaga tem provável Lucas Velismo e Luan Pérez Ali no meio tem o Sandri O Alisson e Jobson Ou Jean Mota Marinho Lucas Braga E Caio O Jorge A árbitragem Fica por conta do Wilmar Holden Com o auxílio de Início Ruiz Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa notícia Se você já vai se inscrevendo no canal Deixando seu like Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Compartilha o canal, tá? Para nós estarmos pegando vídeo inscrito Tamo junto Até nós rapaziada